Ele, ele tá abrindo ali o presente, ah, ele adorou, você gostou, filho? Então, ele tá abrindo, e depois, cadê a tesoura? Tem que pegar a tesoura pra abrir. Precisa de tesoura? Sim. Então, eu vou pegar, vou parar um pouquinho aqui. Ele tá com a tesoura pra cortar. Olha, eu acho que ele quer ajuda. Tá difícil, meu amor? Deixa a vovó, deixa a vovó cortar pra você? Sim, deixa a vovó tentar cortar. Ui, rapidinho. Acredito, não acredito. Olha quantos carros que ele tem. Ele tá puxando ali, ó. Ele tá puxando ali, ó. Ele tá puxando agora, aí. Olha que coisa. Olha quantos que ele tem, gente. Olha aqui, esse aqui. Ele tem muito carro. Vocês conhecem o cantinho dele? Vocês conhecem o cantinho dele, pessoal? Ele tem um cantinho ali com muitos brinquedos. Olha que lindo. Olha que lindo os carros. carros maravilhosos, carros muito lindos. Mostra, filho. Aí, mostra. Ui, caiu. Pega aí. Pega, meu amor. Mostra. Olha aí. São carros lindos que ele tem. Muito maravilhoso. Esse aqui. Mostra esse aqui, filho. Olha esse ali. Dá tchau, filho, pro pessoal. Tem mais. Olha, tem outro ali. Nem tinha visto. É muitos carros lindos. Olha. Gente, depois eu faço outro vídeo com vocês, porque é muito carro. Ele precisa brincar. Dá tchau, pessoal. Feliz Natal. Feliz Natal. Olha pra câmera, filho. Feliz Natal. Isso. Bye, bye, gente. Bye, bye, gente. Quero dar uma sorte de bichinho. A gente vai. Mua! Mua!